E não morde, não morde. Ai gente, que gracinha. Vira a bunda pra lá, não precisa virar a bunda pro meu namorado. Brinca aqui, foi, vai embora. Cacê, cacê, cacê. Que que foi moço? Nossa moça, até o pico. Vai rolar um ali, vai lá. Eu não vou ensagar o casamento de ninguém. Essa é a roupa de você, Bim? Tem alguma placa escrito que eu não posso vir com essa roupa? Ai, cara, é doeu, hein? Tchau, fui. Vamos pra gente aí. Gostou? É menininha? Não morde não. Olha a maizinha, gente. Eu tô de roupa. E ele tá olhando? Nossa moça, mas eu tô... Bora, quero estragar o casamento de ninguém, viu? Tchau. Meu Deus, hein? Nossa moça, credo. Eu vou pra casa, coloca uma roupa. Como é que você vem pra roupa? Ai, você é beiradinha, também tá vendo a minha roupa? Ai, tchau. Eu, hein? E aí, galera de casa aí, beleza? Tranquilo? O negócio é o seguinte. Você quer se livrar do mau humor? É fácil. É só assistir as pegadinhas da internet. Você vai rir até o umbigo virar do avesso. Já pensou? Começa a rir. Pode rir, pode rir já. Começa a rir já que você vai vir. Você vai dar risada, vai dar risada.